O deputado Lebrão, não, só para agradecer a todos os servidores da casa, o nosso servidor estatutário, por mais um ano de trabalho, todos os trabalhadores comissionados, também os servidores comissionados aqui da casa, agradecer a todos pelo trabalho que foi feito durante o ano de 2015, desejar um Feliz Natal a todos, que 2016 seja o ano melhor, 2016 nós produzimos ainda mais aqui nesta casa, em favor do nosso Estado, e agradecer a todos os meus colegas e deputados, desejar também um 2015, 2016 de realizações que vários companheiros e companheiras nossas se elejam prefeito o ano que vem, nas suas cidades, e também um Feliz Natal para todos, para a família, para todos os nossos servidores, comissionados, estatutários, deputados, famílias, e dizer que a gente vai estar sempre aqui em defesa do nosso Estado e também dos nossos trabalhadores, dos nossos servidores aqui. Por isso, obrigado a cada um, um beijo no coração de cada servidor desta casa, os estatutários e os comissionados. E Deus que proteja todos. Obrigado.